O que nós vivemos num contexto que nos aponta, digamos, uma monolentígena psicológica, quanto no nosso trabalho, na nossa pesquisa, na nossa edificação, o que nós temos vindo a tentar ver e valorizar é a diversidade psicológica do mundo. É que há muitas maneiras de compreender o mundo e, provavelmente, naquele corte também haverá várias maneiras de transformar o mundo, e não apenas uma, e não apenas uma visão. Portanto, quando nós fomos o problema neste registro, e agora passo à minha posição, que, obviamente, a partir daqui, as divergências e as diferenças, obviamente, são, e se não é evidente, são a longa exceção, eu agora falo do modo como eu organizo esta inquietação e a transformo produtivamente numa proposta investidual. A primeira ideia é essa, que eu tenho vindo a entender, e muitos conhecerão, é porque realmente não há justiça social global sem justiça cognitiva. Isto é, tem que haver justiça de desconhecimento. Para um dia podermos ter justiça na sociedade, nas nossas sociedades. Porque a maneira como a justiça e a injustiça se luta na nossa sociedade, acerta, muitas vezes, nas hierarquias que se estabelecem entre os conhecimentos, e as hierarquias através dos quais, e a partir dos quais, uns são detentores de descecimento e outros são detentores de violência. E, portanto, quem é ignorante é rigor, quem é ignorante está despoliticado, e, portanto, não pode contribuir significativamente a transformação social. Essa monocultura do conhecimento e do rigor do saber obriga-nos, portanto, a abrir este monolitismo e, portanto, falar de algo que, de um ponto de vista positivista, de um ponto de vista funcionalista, de um ponto de vista das hipotestrogias, que, de um ponto de vista, é uma enormidade. Falar de conhecimento é um, e o conhecimento é válido e acabou. E, alternativamente, o conhecimento válido e o conhecimento não válido. Portanto, aqui temos uma primeira fratura, mas eu defendo muito a ideia dessa justiça cósmica. A segunda ideia fundamental, no meu caso, é que, para mim, este modelo, deste que vem, desembarcar a nossa sociedade de conhecimento, é um modelo que tem um processo, que é um projeto e um paradigma sociocultural, político e económico, que nós vamos chamar a modernidade ocidental, e essa modernidade tem no seu centro, no seu âmago, na sua essência, o colonialismo. O colonialismo é inerente à modernidade ocidental. E, portanto, não é possível pensá-la sem essa identidade de raiz, porque ela realmente constitui-se, sobretudo para aqueles que estão mais familiarizados com o colonialismo a partir de 1492, digamos, no caso português, até 1415, e sabe, se quisermos usar essas datas, não através daqueles que olham o colonialismo a partir do século XIX, e, portanto, há várias temporalidades para analisar o colonialismo, nós vemos que esse colonialismo é constitutivo da modernidade. E isso deve ser analisado. E, no meu caso, há uma coisa que se pode sintetizar, se não é nem possível. Ou num conceito, e que é conceito fundamental na minha psicologia, é o conceito de linha abissal. Isto é que uma modernidade colonial, desde o princípio, ela vai estabelecer uma linha abissal que cria exclusões radicais. E essa linha abissal, num primeiro momento, é a linha abissal que devia das sociedades metropolitanas das comunidades. E, portanto, que esta linha cria exclusões radicais, faz com que tudo aquilo que é válido neste lado da linha não é válido do outro lado nem tem que ser. Porque o outro lado da linha é algo completamente distinto. E, portanto, a universalidade das teorias que são desenvolvidas para as sociedades metropolitanas não tem de modo nenhum de ser desmentidas por não se aplicarem nas sociedades coloniales, porque é outra realidade. Que, aliás, é invisibilizada na sua grande diversidade. Esta linha abissal faz com que nas análises da modernidade que são válidas enquanto modernidade europeia e que o próprio governo tem que analisar apenas na família, olhando apenas para o outro lado, neste lado da família, a sociedade, como é que está no mundo, e ela tem esta tensão constitutiva que é a tensão entre regulação e massiva. E, portanto, ela vai ser sempre cedente de uma sociedade que está sempre de alguma maneira insatisfeita com as condições presentes e que procura realmente a expectativa de progresso e a transformação a que nós vamos chamar de emancipação. De uma outra forma, só que esse paradigma, essa dualidade, não se vai aplicar no outro lado da linha. No outro lado da linha não há emancipação, nem há regulação neste sentido. do que eu estou a falar. O que há é apropriação e violência. Exatamente, há apropriação e a violência. E, portanto, para mostrar os exemplos e aqueles que conhecem o meu trabalho sabem os exemplos que eu dou, como é que nós, por exemplo, no século XIX, desenvolvemos uma área do direito tão, para aqueles que são mais que são realizados como direito, tão fundamental como é o direito do trabalho. O direito do trabalho é a primeira grande forma na direita social que é garantir direitos aos trabalhadores. Ao subsídio de desemprego, mais tarde, ao seguro social, às férias, à limitação do tempo do trabalho, que inicialmente não tinha limitação a não ser a exaustão do trabalhador. Este direito do trabalho se constitui deste lado da linha do século XIX, do outro lado é o chival, do outro lado é o trabalho forçado, do outro lado é o trabalho secrado. Então, duas lógicas de trabalho que não se comunicam uma com a outra porque não têm a exaustão. Porque, do outro lado, há subhumanidade. O conceito de humanidade moderno vai depar com o conceito de subhumanidade. Ou de desigualidade. Eu ontem estava a comentar um painel sobre tráxidos coloniais da minha querida amiga Cristiana Baixo, do seu destino, outra querida amiga de Miguel Aldo Almeida que está aqui e a Bela Bianco, e uma, um dos primeiros textos era sobre as fugas dos escravos, estamos a falar no final do século XIX no Brasil, e há uma que é a emblemática, que é as descrições que se faziam, como hoje se faz, para os terroristas que estão aí a monte e que é preciso trazer-nos aos grandes criminosos que estão procurados pela polícia e há cartazes e anúncios, os jornais punham os anúncios muito detalhados destes escravos que estavam fugidos e que era preciso apanhá-los e se virem, ele tem a cabeça de porco tem o pescoço de poate e tem não sei mais o que, isto é, as características dos escravos são de animais, mas não há nenhuma incoerência disto, é porque ele é um animal e, portanto, a melhor maneira de eu garantizar tem andar de macaco, cabeça de poate e cabeça de porco não sei, mas só macaco, coate e é que é bom. Ora bem, é isto, exatamente, como a professora nós estamos a falar de macaco. Portanto, isto é que vamos dizer que a minha ariçada é muito importante e, claro, e eu agora bem a terceira ideia, obviamente, para o resto, é que tudo teria sido resolvido se com o fim do colonialismo estas minhas ariçadas tivessem desaparecer. O problema todo é que não desapareceram. E, portanto, o que as instituições de Sousa, na minha consciência, a me dizer, é que, exatamente, o colonialismo não desapareceu com o colonialismo do desaparecimento do colonialismo histórico e continuou-se de outras formas. Na Europa, hoje, obviamente, o racismo, a xenofobia, a islamofobia são formas desta extradição. como viram ainda, no caso de uma normalidade democrática, porque não estamos em estado de sítio nem em estado de emergência, a única maneira de poder lutar com o crime de nós é matá-los. Isto é, dentro da sociedade metropolitana, agora, a linha abissada atravessa a sociedade. Já não é divisão entre as clorneais e as metropolitárias, é que em toda a sociedade há uma linha abissada. aqueles que não são tratados como humanos, digamos assim. E, portanto, a lei, os direitos humanos, as garantias constitucionais, o direito de saber, não se aplica, mata-se. E, aliás, mata-se e destrói-se o próprio cadáver, porque nem sequer o cadáver destas pessoas pode ser objeto de tratamento humano para as suas famílias. De veneração, por exemplo. Tem que ser cremado, tem que ser desaparecido. O do binolado foi lançado ao mar, para que ninguém pudesse ter alguma hipótese de eu reconhecer algum dia e transformá-lo numa qualquer centro de pregredinação por alguns grupos mais radicais. Portanto, eu acho que é fundamental que a gente entenda que esta linha é reproduzida hoje, todos os dias. na nossa vida, na nossa rua, nas nossas escolas, nas nossas instituições de Estado. Não é apenas aquele caso mais gritante da Palestina, onde a gente vê que, obviamente, nós temos uma linha abissal que, aliás, é de cimento, que é a linha o muro que da vida Israel da Palestina. Ou o muro da Aram Frapá identificado que da vida o México dos Estados Unidos. É que os muros são invisíveis. os muros estão nas nossas cabeças, os mundos estão nas nossas teorias, os mundos estão nas nossas concepções, nas nossas percepções. No modo como a gente avalia a realidade e como a gente percebe essa verdade, como reage a ela, a suspeita que nos criam determinadas cores, determinados gestos, determinadas frases, dar ruídos. Portanto, o pensamento e aquilo que vem dito a trabalhar é fundamentalmente para estas exclusões abissais. Aquelas que, se a pessoa ou se o grupo não é igual, não tem que ser tratada de maneira igual. E, portanto, aquelas regras que funcionam do princípio da igualdade, para a direita, etc., não se apelicam. Portanto, a partir daqui, eu desenvolvo a ideia das epistologias do Sul. Porquê? Fundamentalmente, por pensar que, efetivamente, o que aconteceu foi que, com esta linha abissal, nós vamos assistir a que grande parte do conhecimento científico que nós temos e que é precioso e que nós somos cientistas sociais, tem uma obrigação estrita de começar a interrogar esta linha abissal. E, mundo da teoria crítica, que foi aquela que mais se aproximou da crítica das sociedades, tal e qual como elas estão constituídas, não questionou esta linha abissal a grande medida. Nem o próprio marxismo, temos que o dizer, o fez de uma maneira consequente. E, portanto, é preciso analisar, teoricamente, os instrumentos com os quais nós temos vindo a reproduzir exatamente esta linha abissal. E, se reproduzimos a linha abissal, nós reproduzimos a lógica da história dos vencedores. Porque são aqueles que estão do lado de cada linha, obviamente. E vejam que isto não é geográfico, de maneira nenhuma. Porque o outro lado da linha também está nos imigrantes islâmicos da Europa hoje, nos imigrantes não documentais. São todos aqueles que não são tratados como verdadeiro do mar. Ora bem, o que acontece é que muitos desses são lançados de alguma maneira, como os próprios teoriais nossos, em áreas de não ser, de não conhecer. E nós temos que nos digitar exatamente os conhecimentos que as produzem e que elas produzem. E estes conhecimentos não entram no nosso canal, porque o canal das universidades entra o conhecimento universal, não entra o conhecimento universal. E, portanto, daí as hipotermigias são definidas como um inquérito, uma análise dos procedimentos de certificação e de conhecimento produzidos nas lutas sociais por aqueles que sofrem sistematicamente e têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do capitalismo. São estes três grandes modos de opção que atuam absolutamente integrado em meu entender, apesar de terem durações históricas muito diferentes, o patriarcado, obviamente, não nasce do capitalismo nem do colonialismo. Têm durações históricas, mas convergem hoje, não é só. Portanto, há aqui, fundamentalmente, a ideia da luta social é fundamental para as hipotermigias do sul, mas depois do debate, se quiserem, podemos analisá-lo. Avançando, este conhecimento obriga-nos fundamentalmente a isto. Por um lado, a ideia da diversidade hipotermológica tem duas dimensões no meu trabalho e é assim que eu o apresento. A primeira, é a ecologia dos saberes, como outros aqui talvez já tenham visto, que é a ideia da necessidade de fazer aquilo que eu chamo a pluralidade externa do conhecimento. Há o conhecimento externo, conhecimento científico e depois há outros conhecimentos populares. Há os conhecimentos urbanos, rurais, indígenas, camponetes, das mulheres, dos movimentos. E esses conhecimentos são válidos, contextualmente válidos. não quer dizer que tudo vale a mesma coisa para todas as coisas. Como eu sempre digo, muitos aqui já ouviram, se eu quero vir à lua preciso do conhecimento científico, se eu quero defender a biodiversidade da Amazônia preciso do conhecimento indígena. Diferentes conhecimentos para diferentes propósitos. Nada vale para tudo. Todos os conhecimentos são válidos. E, portanto, todos os conhecimentos têm, pensos a si mesmo, uma sombra que não o larga é que é sempre o desconhecido. Quando a gente entra nas nossas universidades e ensina os nossos estudantes, a gente, de alguma maneira, está a produzir ignorantes as suas próprias culturas. Nós damos um conhecimento, mas vamos ativamente fazer com que eles se esqueçam de outros conhecimentos. E quem sabe que não é o que as pessoas não fazem. Porque acreditamos que o nosso é melhor que o nosso. E até vale ser. Mas para isso é preciso que esteja retornado. Para que objetivos é que o nosso conhecimento. é verdade. Portanto, é que hoje os saberes é isto, que não vou alongar e portar depois a uma outra questão que é a segunda grande dimensão das psicologias do Sul. Que é a pluralidade interna da ciência. Ou seja, é a ideia de que o próprio conhecimento científico e este é no sentido mais amplo, filosófico, humanístico, tem que ser interrogado por os nossos instrumentos psicologicos e aqui há muitas possíveis a defender a defender e a avançar um pouco mais o que eu chamo de escolarizar as ciências. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer com isto fundamentalmente que, como conhecem, tenho vindo a mostrar que as teorias sociológicas, antropológicas, etc., nasceram o século XIX e cinco países e outros. E ainda hoje são elas as matrizes do mundo do nosso conhecimento, dos autores que a gente tivera, que sim. Nada contra, são autores, todos eles, importantes. Nada nisso é contra. Não tenho nada para contrário, para sair a vida a ensiná-los. Não tenho absolutamente nada contra. Agora, o que eu tenho contra é esta ideia de que hoje eles, mas todos os homens que eu lhes fizemos, as autoras do século XIX, eles vão analisar problemas muito concretos na sociedade europeia. E não têm a graça de que é presente com sociedades coloniais. Se o David Omba era um grande proprietário de escravos, o que é que nos interessa? Então, do outro lado da linha. Isto não tem nada a ver com a avaliação que a gente faz no David Omba. Obviamente. Isto é do outro lado. É do lado. Não interessa. Mas, se nós analisarmos as lutas sociais hoje, elas têm lugar muitas vezes através de povos. E os povos indígenas aqui tiveram um papel notável nos últimos 30, 40 anos. As lutas camponesas, nem índia, nem áfrica, é que elas vêm de referências que não são muitas vezes ocidentais. São outra referência, outra referência espiritual, psicológica, e política, que não cabem muito bem dentro da ortografia crítica das pessoas. sociais. Dou-vos uns exemplos para verem como é que isto se pode desdobrar. Poderís imaginar que um cientista social do Banco de Lades alguma vez inventasse o conceito de desenvolvimento desde o 1950, o Conceito de Desenvolvimento é aquele conceito daqueles países que têm, que são avançados no desenvolvimento tecnológico, artístico, político, cultural, etc. e que, portanto, se eles são desenvolvidos, todos os outros são subdesenvolvidos. É difícil que um cientista social que olhasse um bocadinho para a realidade do seu país, tivesse como prioridade desenvolver um conceito em que apenas cinco países é que estavam lá do certo. e a esmagadora maioria dos países do mundo estavam lá em baixo. Porque quando se criou o conceito de desenvolvimento, criou-se o conceito de subdesenvolvimento. E o subdesenvolvimento não era apenas em claro. Era cultural, era político, era jurídico, era religioso. E, portanto, quando se criou o conceito de desenvolvimento, que lançamos, digamos assim, num lado errado na história, a esmagadora maioria da população do mundo. Eu dou-me a pressão que esse cientista social não seria muito bem-vindo se desenvolvesse o conceito dessa forma. Talvez se desenvolvesse o desconseito, obviamente, e procurasse um pouco mais de justiça cognitiva. O que é que há no Bangladesh que pode ser visto também como algo de avanço, embora tenha, no outro caso, o processo desentrado. Olha, segundo exemplo, olha para os tipos ideais de Max Weber. Quando nós analisamos as teorias sociológicas da humanidade, o que nós entendemos é que elas são abstratas, as universidades, mas há uma coisa em comum. A sociedade europeia está sempre mais próxima do melhor. Está sempre mais próxima dos futuros ideais. A racionalidade formal legal do Weber, por exemplo, que é um grande modelo para uma sociedade, aliás, que ele também criticava. Weber é um grande crítico da sociedade contemporânea e chamamos a atenção para as últimas edições que estão a ser publicadas da obra dele, que mostram realmente como o Weber era um homem muito complexo e que, obviamente, foi, digamos, pasteurizado pela sociologia americana impediram que não servisse para toda a clareza que o Weber disse pouco antes da sua morte que não se poderia entender nada na sociedade europeia do mundo sem conhecer a Marx e a Nietzsche na sociedade americana que me viram o Weber foi contra o portão a gente se está ao ponto agora, os tipos ideais do Weber não tínhamos dúvida é a sociedade europeia está mais próxima dos futuros e os futuros vamos ao conceito do Turcã a grande evolução é a sociedade mecânica a sociedade orgânica a sociedade desenvolve a sociedade mecânica para a sociedade orgânica onde é que estão as sociedades europeias? orgânica onde é que estão as outras? mecânica vamos ao conceito do Turcã o conceito que é Mindshaft é de Gazelchaf comunidade e sociedade não estou a dizer que ele tem uma visão rosa só da comunidade é muito mais complexo o Turcã do que também é a dia mas de todo modo onde estão os avanços e as transformações da diferenciação do trabalho é na sociedade as sociedades europeias mais próximas da Gazelchaf do que é que é mais portanto se nós vemos isto há uma série de elementos que mostram que os conceitos foram criados de tal maneira que põem em contrapé grandes populações do mundo que isso há a maior parte e obviamente isto vai de par com a canalização dos próprios autores e o exemplo que eu dou nas minhas aulas e os colegas que trabalham com o César é de muitos outros autores que são fundadores das ciências sociais comunitárias e que nunca entram dentro do nosso canto é Ibn Khaldun um grande historiador islâmico agita em Tunis em esta cesta se está deitado ele o Kadima é o grande prolegómera da história que é um grande historiador que já está descoberto na França na Europa desde o século XIX foi produzido no século XIX alguma vez este autor entrou no cano das ciências sociais e no entanto não convenderei a sociedade e a solidariedade orgânica do Durkheim sem conhecer o Ibn Khaldun porque Durkheim usou o Khaldun sem o Ibn Khaldun isto não está a falar que é em prova uma colega socióloga da Universidade do Marroquio em Rabat portanto o que é que significa isto? invisibilizar o outro lado da língua da sociedade e eu podia-vos dar não, eu vou dar muitos mais exemplos mas podia-vos dar muitos mais exemplos que quando nós começamos a ver a diversidade epistemológica do mundo expande-se extraordinariamente para outros campos e falámos aqui de cano ou seja não é mais eu tenho mais de 5 minutos nós temos meia hora a cada um estou quase a votar eu quero-vos lançar mais algumas ideias apenas para o debate primeiro com se não negamos a diversidade epistemológica do mundo temos um conceito de racionalidade e essa racionalidade é a universidade hoje um dos grandes debates na epistemologia é entre racionalidade o dito universado e a chamada racionalidade contextuais não há de facto hoje isto é um debate daqueles que nem sequer aceitam a unha missa estamos a falar por exemplo da escola de Stap da ideia da desunidade da César não é preciso contar com a ideia da linha missal para mostrar que hoje as nossas racionalidades são contextuais outro grande incestumável Bruno Latour a mesma ideia isto é nós as nossas racionalidades do modo como nós intervimos e analisamos a realidade elas nunca são de maneira nenhuma universais elas são preferenciais porque elas têm em vista certo somente a própria lógica da ciência humana não é uma lógica de representação é uma lógica de intervenção o que é um laboratório senão uma grande máquina de intervenção porque eu tenho que violar tudo aquilo que acontece na realidade espontánea para controlar a experiência portanto é uma lógica de intervenção não é uma lógica de intervenção portanto são lógicas contextuais e portanto daqui a ideia que é uma pluralidade da simulidade e portanto esta ideia do racional e do racional é a coisa que já ninguém acredita desta forma ela é muito mais plural das formas da racionalidade e elas têm evoluído e as análises hoje nesse sentido e uma das formas que mais podem ser postas em análise aqui é que a racionalidade logocêntrica e dominante é uma que não soube lidar com as emoções nem com os cómodos e portanto uma grande identificação das hipostilurgias do sul é trazer os cheiros é trazer os sabores é trazer a escuta profunda é trazer as emoções é aquilo que um grande sociólogo colombiano chamou de sentir-pensar nós não pensamos nós sentimos-pensar e portanto o sentir-pensar é algo muito mais complexo do que aquilo que se pensa no meu trabalho como sabem aqueles que na gramática do tempo tiveram a ocasião de ver eu faço a distinção entre a razão quente e a razão fria a razão quente é o sentido 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 não há nenhum processo de transformação social que possa ser realizado sem a razão quente porque a gente mobiliza as nossas emoções sempre que correm nisso e lutar por uma transformação social contra a corrente obviamente que é corrente nisso a terceiro lugar a essa nacionalidade para além destas emoções que são importantes temos corpos canta na crítica da razão pura no final diz uma coisa absolutamente dramática para toda a modernidade de nobis civisidente de nós próprios não dizemos nada é a grande filosofia da subjetividade que não é tanto desde de nós próprios isto é também como o senhor canta que come e bebe todos os dias e que vai dar o seu passeio não falamos o sujeito epistémico oculta o sujeito epistémico a pessoa a pessoa que vive que come que fala e portanto este indivíduo fica completamente entre parênteses e como fica entre parênteses fica as relações em que vive assim quando há outras cosmovisões onde o indivíduo vem depois da comunidade não antes da comunidade portanto o indivíduo coletivo as coletividades as comunidades nós temos na filosofia africana em algumas pelo menos aquelas que eu tenho tido acesso no caso do Aldera ouroco quase viredu a própria dificuldade de encontrar o eu cogito ao verbo ao saludo penso não existo famoso texto portanto a ideia da comunidade da coletividade fica de fora portanto os corpos não entram na nossa teoria o corpo o corpo que sofre o corpo que morre o corpo que rejubila esses corpos temos muita dificuldade de integrá-los porque nós de alguma maneira descurruizamos as teorias e portanto quem saia e vão ver isto tem muitas consequências em quarto lugar o papel da história e o papel da memória as sociedades estão divididas em dois grupos normalmente sobretudo depois deste grande longo período histórico da modernidade ocidental entre aqueles que não querem recordar e aqueles que não podem as ciências sociais então normalmente do lado daqueles que não querem estão muito poucas vezes do lado daqueles que não podem as ciências e portanto eu penso que o trabalho da memória e da história é fundamental para entender isto finalmente depois podemos ir gostava muito de trabalhar o conceito do escrito e do oral nas epistologias do sul através de um colega holandês que desenvolveu o conceito da oratura que é o conceito do EFI e depois a de um patiônca que vai desenvolver o conceito de oratura como digamos paralelo ao conceito da literatura os conhecimentos orais que não são meramente derivados aliás o José Castiano tem que olhar neste tema não o vou falar eu só vou terminar exatamente com esta questão que é uma inquietação em grande parte não resolvida nós vamos ter amanhã exatamente um grupo de trabalho sobre o produtor e vamos estar dia e meio com grupos de metologias participativas está aqui a minha querida computadora a sala de carma e vamos tentar discutir esta questão é como é que se produz o conhecimento daquilo que eu agora acabei de falar produz-se na universidade produz-se fazendo testes do outro de uma vez aos meus alunos em Londres no Provec College que está logo no início das aulas é possível fazer uma tese de doutoramento com base nas hipotermologias do solo não respondi porque eu não sei as metodologias são estas formas que nós estamos a tentar ver como é que se podem criar metodologias participativas de terceira geração se quiser estudar como e não estudar sobre obviamente que toda a ação a investigação a ação a participativa é um avanço nós temos que ir longe temos que ir mais longe e aqui entram por exemplo a questão das artes a investigação de criação é uma outra área do meu trabalho para a qual eu quero ver é feito para quando escrever gostaria que puder ter um diálogo convosco é o papel que hoje a arte tem como criação de compreensão e de transformação da realidade os melhores movimentos hoje urbanos não são escritos por ninguém estão feitos em grafita em breakdance em rapto em hip hop e nós nas ciências sociais continuamos muitas vezes muito centrados numa lógica logo ao centro normalmente essa é a lógica do passado este jovem não está interessado em notas de morro a pé e muito menos nos nossos textos o que é que nós temos vindo a fazer temos vindo a fazer aliás uma coisa quando eu ia apresentar no contexto que já não permitia que as pessoas tivessem que são os conversas do mundo que são os vídeos que eu tenho vindo a fazer em diferentes partes do mundo com intelectuais e com ativistas para desmonumentalizar o conhecimento escrito o meu trabalho hoje é uma tentativa de desmonumentalizar o conhecimento escrito eu ponho o meu presidente levantar um timba a falar comigo obviamente ele não tem notas de morro a pé ele engana-se ele engana-se ele volta atrás ele contradiz-se a oralidade totalmente contrária mas é o mesmo timba é o mesmo filósofo e se querem e aconselho-vos a ver porque esse pode entrar à página do projeto são dois filósofos que o de propósito dos filósofos são ambos negros e têm duas posições completamente diferentes sobre o que é isso o Lugogramosa e o Lugogramosa não tem nada a ver no pão isso é para mostrar a diversidade epistemológica que não se escapa quando a gente ou em que é filosofia europeia e a parque de serviços agora vai a universidade popular dos movimentos sociais tem que alguns acompanham desde há muito tempo nisso é obviamente também uma ideia de combinar intelectuais ativistas com os movimentos sociais durante dois dias temos feito muitos versos a dessas oficinas em metodologia que são propostas de tecnológicos na página da UPS vão lá consultem e vejam portanto o que nós estamos a fazer há muitas outras coisas obviamente mas isso seria muito mais longo alugámos um bocadinho mais do canil deu-nos um bocadinho de tempo infelizmente porque eu teria muito tempo de canil mas portanto eu passo agora o meu esporte também boa tarde bom dia a todos e a todos Daniel é um prazer estar aqui essa é a sala que mais nos aplicados do projeto quadrado é um dia para não aulas de referência e que nos obriga a pensar sobre vários aspectos da nossa história e eu vou tentar explicar algum dos elementos que vai responder ao desafio do Boa Ventura o que é que eu gostava como é que eu vejo grande parte dos desafios das apostongias do Sul como me agradecendo a vossa presença aqui porque é que é a conversar que a gente constrói conhecimento que não é fechada nos nossos gabinetes isso acontece eu trago muitas mais divulgações que serão eventualmente pistas para nós introduzimos o ensino e conhecimento que procura cruzar o que parece impossível que usar que é a ciência e a humanidade não é a ciência e a humanidade mas dá a ideia que elas vão ter um a funcionar em paralelo ou mesmo sobre a convicência e a primeira questão que eu irei a questão subjacente ao muito na verdade é porque é que nós não gostamos de isto porque é que nós só gostamos de o que de fazer muito seguro e não procuramos muitas vezes perceber o que é que nós vemos e o que é que nos torna específicos mas ao mesmo tempo alguém com quem nós temos de conversar e estabelecer diálogos como o público chama a atenção interpicturais mas é que a interculturalidade supõe um grande momento democrático que significa que nós temos de saber tanto sobre o outro como o outro sabe sobre nós portanto a maior parte dos nossos diálogos obviamente não são democráticos porque nós o movimento que me vem acaba de mostrar nós conhecemos muito bem uma determinada versão da história e ainda não conhecemos a história dos outros públicos aqui é um grande possibilidade de interagir exatamente da forma como nós somos treinados e portanto eu irei a ver que eu represento a esta figura dos refugiados da história que me atraria uma condição absolutamente central para a descolonização do nosso conhecimento e para a produção de um conhecimento muito mais emolido em justiça cognitiva do que aquilo que nós temos aqui feito portanto o que eu proponho é um desafio para pensar histórias em frente histórias de lutas do presente com esta temporalidade e que nós consigamos de facto ir percebendo nestas articulações onde é que as lutas os projetos as iniciativas onde onde é que elas surgem porque é que elas surgem e os atores e as atoras que vão entrar neste processo e que muitas vezes se nós os traduzimos apenas dentro desta perspectiva muito estreita que é a perspectiva das lutas definidas e tudo que é o marco do Eurocentro continua a arrobiar grande parte da nossa produção grande parte dos projetos destas perspectivas irá ficar de fora portanto é um grande desafio que se nos coloca aqui é um desafio de lógica e de estômago que uma boa aventura aqui falou e eu vou dar algo vou pensar convosco porque as nossas unidades são experimentais e contextuais todo o saber é local mas ele também nenhum saber local funciona só sobre o local qualquer mundo qualquer atividade qualquer sociedade ou interpretar a sua realidade projeta sobre o resto de mundo agora nós temos aqui o grande problema é que a partir de toda esta conceptualização eurocêntrica da filosofia e da história nós construímos os outros como saberes locais portanto o local é sempre local nunca é visto como ter uma perspectiva também global e este é um trabalho que nós temos na escola aqui em José da Secretaria e a partir dos desafios do governo eu tenho a respeito a pensar como é que esta questão do local do tradicional do fora da história é importante para nós percebermos como é que nós estamos a produzir estes refugiados da história que estão sempre sem história que são colocados para fora que são colocados como atrasados ou que são colocados como lugares eu tenho estudado em Moçambique e tendo sido uma moçambicana a estudar agora nunca tinha percebido como sempre a tradição muda em função do contexto como nós estamos no contexto colonial a tradição é lugar de atraso é tudo que é para ser ultrapassado em contexto do que a tradição são atrasos portanto o mesmo conceito dependendo do lugar como nós utilizamos o conceito de melhorar exatamente de força e de de alicerce e de psicológico que é o qual a tradição portanto são estas estas vatoeiras que eu creio que também é muito importante que nós tenhamos a atenção a elas o segundo aspecto que para mim é muito importante é o aspecto do oral a maneira de construir um texto oral não é a forma acética e silúrgica do texto acadêmico para aquele processo que tem interesse sobre esta questão o meu colega Cristiano João Paulo Bosco que é um texto muito interessante sobre o problema do texto acadêmico escrito e do texto da narrativa do romance a liberdade que o outro texto permite a oratura é uma outra forma de narrar portanto nós não podemos estar sempre a pensar que há só uma forma que é a forma correta que é a forma que nós nos habituamos a ver a história de nota de trono da pé e ver o texto aos alvos que estejam assim mas é isso que nos habituemos a perceber que é outra forma de produzir conhecimento e que este conhecimento também reflete outras pessoas outras experiências outras formas de pensar e que no seu conjunto são um mundo que nos museia finalmente o segundo ponto é que há aqui uma para mim um desconforto grande é que as epistomogias estão sentadas em duas formas de compreender ter a relação com ele que é a visão e a audição mas nós deixamos de fora o sabor o tato e o cheiro que são aquilo que de facto dão forma nós descortualizamos o nosso conhecimento na medida em que tudo aquilo que nós podemos agarrar e podemos sentir e podemos provar é colocar e isto de facto é uma das grandes rafael do pensamento ideal ou tentar produzir de facto o tal conhecimento descortualizado e ao não ter corpo ele transforma-se supostamente numa produção coletiva numa produção uniforme e presente em todos os que são considerados parte deste universo portanto eu acho que a questão aqui dos conhecimentos e dos sabores é absolutamente fundamental e se pegar um terceiro elemento que é também estruturante da maneira como eu tenho estado a pensar estas coisas esta fratura abissal que o Boa Ventura aqui nos mostrou de forma assistente e muito bem organizada produz outra tem em si própria outros valores de discriminação que é estado de um lado e que é estado do outro nomeadamente porque nós quando produzimos conhecimento como sendo visão e audição e discriminamos os outros saberes como estão do outro lado portanto o sabor do tato e o cheio estão do outro lado e nunca podem ser considerados como tão relevantes como audição e audição e esta fratura que é uma fratura muito antiga já nós temos que vê-la aos clássicos da filosofia ocidental é de facto uma fratura que nos vai colocar uma grande parte da humanidade fora do cano da história fora do cano do pensar e que é uma categoria muito importante que são as mulheres porque as mulheres cozinham porque as mulheres tratam dos alimentos e ao tratarem destes dois elementos importantes já não vão ser considerados como estes elementos de interpretação do mundo ou serem considerados interiores as pessoas que estavam neles são também consideradas interiores portanto é um monte de elementos interessantes de perceber como é que se produz o sabor e o cheiro como elementos interiores e as mulheres que trabalham naquele imenso laboratório que são as pessoas que são postas com um sabor que não é 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 a pergunta que eu vos trago é é possível olhar para a cozinha como laboratório será uma receita de cozinha um arquivo histórico um arquivo de oratura e uma forma de fazer filosofia se forem são desafios que eu vos trago então nós temos de facto de ampliar as ecologias e deixar pensar nesta monocultura do meio linear em que o que conta é comida rápida e começamos a perceber que afinal a comida não é apenas aquela que juntar objetos dentro da panela mas é todos estes saberes estes afetos como veio nesta produção a partir para uma outra abordagem na nossa produção que é sim uma abordagem mais centrada eventualmente em conversas e não em inquéritos em formas de aprender a ouvir o número de paleração que eu digo nisso de aprender a olhar para o mundo com outros olhos de aprender a cheirar muito é uma coisa que os meus colegas aos meus clientes sabem que eu tenho um grande problema por cheio eu tenho que muitas pessoas por cheio e na minha bocadinha dizer ao castelo ontem chegaste para casa às dez e meia ele perguntava como é que tu sabe eu senti o teu cheiro mas quer dizer nós temos um quarto de um lado de um outro mas eu sabia portanto eu não sou uma pessoa muito como é que se chama eu não sou assim uma como é que se chama eu não sou um porto de cheiro esse é espérito pela forma como eu de facto tento procurar o mundo e muitas vezes as pessoas pegam a minha gama de classificação portanto eu creio que esta parte é muito importante a maneira como nós de facto aprendemos o mundo porque desta forma nós dizemos que as pessoas que sentem o mundo o sabor do maldade o cheiro não têm o seu conhecimento autóctico se o senhor não tem o marco não tem maior outra dignidade ou então estes saberes nem sequer encontrem o que é concebido como conhecimento importante a não ser que haja aquela categoria que é uma categoria mais uma vez marcada nos debates feministas que é a categoria dos chefes de cozinha o meu pai dos chefes de cozinha são homens o meu pai dos chefes de cozinha como vocês todos sabem funciona num eixo determinado que é o que eles disseram muitas vezes o tratado do antigo norte que funcionam nas margens do antigo norte o seu saber e a sua experiência tem de ser sancionada pelas margens do antigo norte para ser reconhecido como saber ou seja não pode acontecer nada de importante ou de relevante que não tenha passado pelas margens do antigo norte é uma espécie de carinho que este saber tem de ter prazer ao que lá do mundo e portanto ultrapassar estas fracuras anissaia ultrapassar estas representações que ainda é considerado legítimo ou considerado superior ou inferior estas lutas que nós estamos aqui presentes são absolutamente centrais e ao mesmo tempo desafiantes quando nós saímos um pouco deste rango norte e nos situamos nos mares de contatos do mundo como seja o mundo de onde eu venho que é o mundo índico e é esta a parte em que eu me vou ceder agora que como das apelias das atividades do sul é que de facto a experiência do mundo é muito mais ampla que a experiência ocidental do mundo então se ela é muito mais ampla nós temos de ir ao encontro dessa experiência e começar a contrastar histórias e saberes para evitar que aí nesta sistemática de economia do local e do global do tradicional e do moderno tem sido já muito escutidas e muito contextualizadas quanto a matemática nós continuamos a usá-las e portanto como é que nós conseguimos de facto a partir destas outras perspectivas das cozinhas como laboratórios procurar outras lutas outras formas de perceber o mundo para além daquelas fronteiras de Estado-nação que é o objeto de análise um grande centro de referência para nós todos é possível pensar o mundo para além deste projeto de entidades centradas no Estado-nação que é um mundo num mundo de saberes e num mundo de saberes nós somos um saberes somos do lino somos desse grande mar onde começa a globalização e que é causado de saberes e de saberes nas nossas cozinhas comemos pratos que nos apurou o paladar desde as nossas infâncias nos marcam as nossas memóveis das cozinhas que é no lado do Atlântico que é no lado do Lino que são também um grande como que são saberes e um grande de barco afinal quem é que inventou o carimbo afinal de onde é que vêm os acaragés as origens destes pratos são também do lado político especialmente se nós nos orientamos naquela questão do património material da humanidade etc portanto eu não vou entrar por aí mas é só para vos chamar a atenção de que há aqui uma grande dimensão política adultas mas também uma grande dimensão política de reconhecimento dos saberes sobre os assuntos este resto é este e todos nós com o mundo desta forma partilhamos muito mais do que muitas vezes pensamos e se nos olharmos como veja antes do campo para a cidade do Brasil para a economia do Sandro para o Idal e todos nós temos sempre fome e temos sempre desejo de chegar a casa e de encontrarmos aquilo que hoje é chamado de tal comida mas porém ao mesmo tempo o que está escrito sobre comida especialmente os antropólogos que é uma das que eu já falo sobre isso porque eu sou um pouco deságeno de história e antropologia portanto os antropólogos aquela parte que eu tenho normalmente referem-se à comida quando aquilo que é o objeto que é a intervenção dos antropólogos normalmente concluem ou se são as comidas exóticas ou se são as comidas repulsivas ou as comidas desagradáveis portanto vocês vão encontrar muitos meios sobre como é que se come macacos como é que o problema das jibóias de comida de cocô do ritual associado mas de facto não tentamos perceber o que é que está por trás daquele prato como é que as pessoas intervêm sobre aquele prato e também como é que os olhados das pessoas que consomem estes produtos que os trabalham veem outros pratos para muitos locais o segundo aspecto é também da questão muitas vezes do material subsocial falamos muito disso sobre a minha alimentar mas damos muito pouca atenção à fala das mulheres que nos dia a dia garantem a segurança alimentar para as suas famílias a segurança alimentar é mais uma vez um erro de Estado nação é possível falarmos apenas de segurança alimentar dentro dos marcos do Estado nação parece-me finalmente finalmente a dominância da cultura do material macro é também importante falamos mais de terra de alimentos mas não da comida o sabor o paladar o cheiro dos pratos são não lugares não existem entre grandes discussões políticas e portanto eu creio que grande parte da responsabilidade é desta colocação do sabor e do cheiro como algo que não é relevante para a nossa interpretação e portanto a comida e o comer explicam-se porque é que tem de lugar secundário para grande parte das nossas profissões se vai centrar no cerimonial e nas ofendas e de facto a nossa literatura quer na história quer na antropologia aluna inscrições de férias e atos sacrificiais onde a comida vai sempre funcionar como um estudo peitado nas outras coisas que crescem nas férias nas visões ao mesmo tempo quando nós olhamos para a comida ela é também uma forma de nós percebermos as lutas e processos que muitas vezes estão ocultas as lutas contra a forma por exemplo se vocês gostavam na década do tempo que vai como o contrário africano afetar zonas como o idiota fechada somada ou se não ou constatar isso por exemplo em aspectos econômicos e nos conceitos econômicos da plataforma vão igualmente abrir a porta para um aspecto que a gente falar mas que é também importante as lutas as energias e a criatividade na cozinha cotidiana e na procura de soluções para estes problemas na forma que nós tivemos em Sérgio logo a seguir ao fim da guerra a guerra a guerra civil acaba em 92 93 94 95 somando grande sério o que foi muito interessante que nós conseguimos passar a passar em grande parte que eles respeitam da forma sobre o que sabe o que é posto o meu memório e a comida maravilhosa que não se conseguia na agricultura é um grande conhecimento sobre o que é que se podia usar para não crescer e outra foi uma das grandes missões que na altura nós chamávamos a atenção que é de portanto não perdido é o conhecimento que as pessoas têm sobre como usar como explorar o mundo do qual eles fazem parte com grande cuidado com cautela aprendimos naquela altura como era possível através de algumas árvores tipo biraca que era uma coisa que não sabia que era possível para que se esprema água dos troncos aprendimos as raízes aprendimos toda uma série de frutos e aquilo que me ficou na altura e de certa maneira um pouco em desacordo com o que a pessoa Emanuela que a primeira empedecia é que ele descobriu a diversidade de produtos que nós consumimos e que são de facto hoje quando nós vamos aos mercados no público eles estão lá mas não têm tradição não têm transcrição para aquilo que são os produtos ocidentais ou seja nós consumimos laranhos consumimos maçãs mas também consumimos uma fila também consumimos uma pincha o problema é que estes produtos não estão classificados com lomos ocidentais portanto existe a nomenclatura chamada local e existe eventualmente a nomenclatura latina portanto quando nós fazemos aqueles critérios à população sobre as frutas que elas consomem e aqui eu estou a falar com o que me diz em mim de causa eu na altura alguma autodidora tem a questão acho que é um problema que nos acontece a todos de vez em quando o dinheiro acaba eu estava de passe a bolsa tinha acabado eu não tinha acabado a tese e lembro-me de ter ido falar com o diretor da faculdade da educação e ter ditói-se no diretor eu preciso me dedicar para entrar em mente à prostituição vou vender a minha cabeça porque eu preciso dela já minha eu não tenho prostituição acadêmica não quero que o meu nome apareça mas eu vou fazer então fui fazer um enquete que era o enquete da alimentação à segurança alimentar e lembra-me que nós estávamos a avaliar a primeira proposta de enquete que tinha sido produzida na Suécia que era um dos dois apoiantes financeiros do Saminho e a grande questão que aparecinha era logo a primeira árvore era quantos como é que se chama quantos pessegueiros existem um raio de dois quilómetros e eu dizia bem eu conheço como é que está na Matola a Matola está a cerca de 15 quilómetros da cidade então eu conhecia uma árvore sabia que estava na casa do outro meu que tinha um bocado paixão pelas experiências portanto isto é para lhe dar uma ideia de como é que muitas vezes ou produzir arquiteto de informação incentrada numa determinada subjetiva aí vamos para toda a experiência que acontece o segundo elemento muito interessante deste trabalho é que era um problema que nós tivemos com as guerras que vem e emergem a ter que ir do colégio dos povos em vacinante havia uma grande discussão sobre as crianças que não vinham e nós dizíamos que é um problema que as crianças no campo vão ver porque a fruta está disponível não é? Os mulheres vão agrivo vão ajudar a... vão trabalhar no campo e portanto comem fruta agora esta fruta quando chega ao ponto de vista ela não está então nós podemos explicar a fruta o que é significa viver na cidade porque a cidade não estava completamente diferente de viver no campo e é preciso reeducar as mães os pais sob a obrigação de dar frutas porque a fruta não é algo natural no campo como parte do tal prato da tal dieta equilibrada mas da mesma forma naquela altura há sempre o risco a tradição americana é que as mães não dão fruto aos riscos portanto isso que é para mostrar como é que depois começamos a construir estereótipos problemáticos sobre quem está afimado ou quem está afimado portanto eu creio que tudo isto nos chama a atenção que em qualquer lugar do mundo a comida é consumida é pensada é assumida de várias formas é um lugar de afetos nós consumimos a comida em casa com amigos a comida é um beito que nos torna próximo e nós convidamos as pessoas para experimentarem portanto não é só um ato de impressão é um ato de afeto é um ato da voz que nos ensina a estar com os outros e a aprender os saberes dos sabores uns dos outros eu mesmo tenho que esta combinação de texturas de sabores e técnicas de separação é também uma marca onde levam os nossos processos de importá-los portanto a comida juntamente com o paisagem e o outro são aspectos materiais que é a oportunidade ao presente para nós mas as quais muitas vezes nos esquecemos e portanto temos de voltar a reflexões o segundo aspecto que me parece importante é que quando nós chegamos ao mundo a nossa cozinha é uma cozinha de história e é uma cozinha ela própria quebra completamente do estereótipo das contéries para que nós nos adicione se em qualquer um de vocês fizer um recurso interessante que é o recurso igual dos ABS para o monitor vocês irão encontrar como é que a cozinha vai cuidar de segura porque assim ela vai encontrando outras formas tem aspectos comuns mas as texturas os aditivos vão mostrando como é que cada grupo se vai apobriando destas técnicas destes processos mas também dá-se o público inovador e também dá-se o público pessoal rural etc e portanto nestas questões das culturas das trocas mostra-nos também a chegada dos novos alimentos por exemplo o milho os pimentos os rostatos são os novos produtos que chegam que são incorporados na nossa alimentação mostra-nos também os contatos entre a costa e o interior portanto o circuito do sal mostra-nos também que muitas vezes como é que os afetos são importantes impedir fogo é um dos grandes aspectos de reconexão dos povos normalmente o fogo é partilhado entre várias casas e também se mostra como é que nós muitas vezes partilhamos os afetos na figura simbólica de impedir sal ou impedir umas folhas emprestadas portanto as folhas como você achava são um dos elementos importantes da cozinha os afetos são as folhas de feijão as folhas da melhoca e portanto isto nos mostra como é que este processo de produção é tão importante e ao mesmo tempo também nos mostra como outros produtos fruto dos encontros coloniais de longa duração vão entrar na nossa alimentação são todo o caso das especiarias é muito interessante quando a primeira vez que eu fui a boa e fui a boa com uma amiga que não estava muito febre de sair quando nós ficámos mais uns tempos em boa e as pessoas me perguntavam o que nós conhecíamos tão bem a cozinha de ouro mas nós lá tínhamos de explicar que nós tínhamos uma longa direta de longa duração dos contatos com o outro portanto a gente também foi a boa com a nossa vida e que de facto uma série de outros pratos como o outro que é muito cedo para nós não apanhámos a questão mas que havia uma série de partilhas de experiências que nós de facto temos com grande facilidade de sabermos o que é que estávamos com os pratos e que de repente chegaram a Portugal quando começa aquela forma de um sucesso que aqui em Portugal vocês chamam de desqualificação que é essa transição que é para as independências que é por exemplo o caso das chamuças que hoje são um prato que é em Portugal e que chegam de facto com esta vaga de pessoas de saberes que regressam ao Portugal ou que saem dos espaços que é mesmo que trazem estes pratos e como trouxeram uma série de outros que hoje se transformaram parte da cultura portuguesa como são as coisas do momento da profissional e de facto as fronteiras que muitas vezes são subvertidas de uma forma que muitas vezes nem é percebida portanto a preparação de alimentos o hábito e o hábito com um nome de conhecimentos e práticas muito bem inteligíveis a diferentes sociedades grupos e comunidades portanto saber o que está em cada vez estes pratos é um ato muito grande de experimentação é muito interessante porque nós estamos em cozinhas de várias mulheres no plato de uma zona do meu pai e o daca que nós costumamos de um menos ao domingo na cozinha que é um espaço grande de discussão de experimentação do que é que se passa de uma grande análise política mas também de cozinha e nestes encontros nós recuperamos história é muito interessante ver mas tu cozinhas assim porque o teu mãe ensinou de como portanto nós vamos discutindo experiências vamos comprando hipóteses se de facto estas receitas orelhas vão ter em si próprio também a história destes ingredientes e a maneira como nós olhamos para eles e a parte que é interessante aqui é que de facto nós começamos a percebermos que estas receitas são em si próprio um arquivo um arquivo de contatos e um arquivo tem sido muito despreciado porque ele não para começar a maior parte dos arquivos tem sido produzidos como arquivos que vão consagrar uma determinada perspectiva sobre o mundo que são arquivos que refletem a estrutura do Estado etc são arquivos feitos por administrações políticas que estão mais interessadas portanto na representação política e menos nas experiências que há portanto as vozes destas pessoas que os ímpio participam e partilham os seus arquivos e experiências não está presente formal como é nestes arquivos começam agora a aparecer alguns livros de culinária mas toda esta manancial enorme das histórias que cada uma destas receitas contém não está presente formal como é nestes arquivos e o chamo de atenção que é muito importante estar no meio daqueles encontros de domingo que são aqueles almoços que começam às 10 da manhã e acabam às 6 da tarde que nos dão uma dimensão com os atos vídeos diferente do tempo o tempo é o tempo dos amigos ou o tempo da experiência destes impactos que acontecem é também um tempo de estudo que nós aprendemos estas histórias ouvirmos estas histórias e recuperámos estes arquivos horários e estes arquivos horários prometem-nos diretamente com um segundo elemento que é muito interessante as lutas que estas vias passaram como é que estas histórias vão acontecer e quando nós saímos do Índio e do Atlântico nós vamos encontrar receitas muito semelhantes que são as tais receitas destas mulheres que são de facto grandes os elementos escondidos ou como falados deste tráfico abandonavam que foi a escravatura mas provaram consigo na sua bagagem não apenas o seu ponto mas o seu conhecimento sobre os pratos sobre a cozinha e a capacidade normável de não se submeterem àquela descrição total que é o povo do escravo que não tem saber que não tem conhecimento e entre o dinheiro levaram os seus saberes e vão readaptá-los noutros contextos e estes saberes vão continuar a marcar o seu presente a sua identidade a sua nome com outros nomes com outras designações mas em que é que está a grande questão do Dentes aqui do Mundo do Mundo de Prefeição é como é que nós conseguimos fazer diálogos interculturais a partir do sabor e para além da descrição agora tivemos uma discussão muito interessante de muitos eventos sobre o Sandic aqui há uns dois anos ou três no SES havia uma comunidade do Sandicano preparou uma série de pratos porque nós gostamos qualquer celebração tem que ter comida e portanto havia badias como vocês não sabem não falam a discussão sobre o que é badias estava uma data de colegares brasileiros que chegasse ah isto é um som a cara a gente e portanto nós estávamos ali num diálogo intercultural mas que só foi possível porque as pessoas estavam a partilhar experiências portanto demonstrativas muito para além do campo do escrito do campo assético do artigo que descreve que a pessoa fala as comidas do Brasil é carangéis é feijão com arroz é uma feijoada e etc não nós estávamos ali de facto a experimentar afetos a experimentar proximidades e de repente nós apercebamos que de facto neste mundo fala português para além da língua há muitas outras coisas que nos unem os sabores unem os úteis unem as experiências muito traumáticas mas que nos permitem de uma forma muito interessante a partir deste outro desafio que é uma forma de perceber e que pode se atualizar no mundo que é possível chegar a uma outra geografia que é uma geografia mais de afetos de proximidades e não uma geografia tão respeitadamente assenta nestas fraturas avissais que parecem quase que impossíveis voltar a passar portanto este é o meu grande desafio é se nós não conseguiremos praticamente desafios orais a partir desta outra forma de perceber o corpo de sentir o corpo e os saberes que é dos corpos em céu a partir para outros desafios outras interpretações interditorais e que nos permitam de facto de expressar estas histórias construir estes diálogos muito mais densos muito mais vivos muito mais espessos e trazer todas estas categorias de refugiados da história que são sempre vistos por as pessoas que sofreram de fome que sofreram da escravatura que para além de vítimas trazer o sujeito para dentro da história com esta grande capacidade de recuperação de não perda de memória e sobretudo de afirmação da sua dignidade por esta persistência contínua principalmente nesta categoria que são as medidas que a cozinha é um espaço da fé é um espaço de saber é um grande laboratório onde podemos experimentarmos o que fazemos a cada dia e onde podemos a gente fazer no centro a luta contínua nós não procedemos a perder a nossa dignidade e a nossa capacidade de ser seres humanos solidários e ser seres humanos onde qualquer pessoa que chega à casa é sempre aquela pessoa que tem o chá que tem o pão e que se houver mais mas umas batias também são comidas com falta a comida é de facto este aspecto tem sido muito deixado de fora e eu agradeço muito sobre o desafio que vou para pensar a comida isto é um projeto em curso eu de facto as ideias estão aí espero agora quando eu for para ir ter conectado outras partes e que não é apenas uma questão de ciências e que não é apenas uma questão de humanidade é uma questão de humanidade muito obrigada mas quero dizer bom dia depois também agradecer aqui ao grande professor meu bom companheiro do senhor do sábio por esse convite que esteja para participar nesta mesa da dança de estudo de estudo eu tenho mesmo entregado que esteja do sábio então sobre esse ponto existe é uma hora e sinto-me um pouco responsável naquilo que vou falar e dizer algumas coisas muito mais para a gente em relação a esse tal assunto sobretudo o sinto-me e o espírito do mim da própria minha vida a minha vida a minha trajetória eu penso que de muito aqui na sala mas só responsável pela minha é feita por estes cortes abissais abismais ou algo seja portanto da própria vida então é sobre eles que eu penso que a minha vida índole eu penso porque eu nasci no tempo colonial em 1962 eu já disse que nasci com um bilhete de identidade português e agora tenho um bilhete de identidade moçambicano e também espero um grego moçambicano não ser que prevença uma destas repúblicas que estão aí para surgirem mas este percurso de vida também levou a viver muitas sociedades desde a sociedade colonial a sociedade de orientação socialista e hoje o capitalismo liberal liberalismo como quiser entender portanto são abismos cortes abissais ou fraturas abissais que estão numa vida química a outra a outro corte importante que eu penso que a minha vida tem é este poder viver num contexto que é chamado tradicional num contexto que é chamado de moderno eu estudei na Alemanha saí de uma população muito recóndita onde nós não tínhamos água não tínhamos condições básicas de vida mas para depois fui parar em Hamburgo numa cidade cosmopolita então tinha como recolher da realidade reorientada nas portas minhas referências culturais mas também científicas de compreender o mundo portanto também é esse outro abismo que eu tenho que trabalhar e há dias eu decidi trabalhar como é que eu quero dizer naquilo que eu chamei numa primeira fase em zonas de contato e não seguir muito a teoria de que pronto eu vivo num mundo ambivalente e isto é aquilo portanto começo a cultivar aquilo que eu chamei primeiras zonas de contato mas que depois que eu também trabalhava eu falei de espaços de intersubjetivação tem um conceito que trabalhei muito num dos primeiros livros grandes que eu fiz que chamam-se em busca da intersubjetivação sobre filosofia africana a proposta desse livro depois de dois anos de seguir por acesso ao livro na internet foi de embaixada foi de Guilherme a público e que o fato que devia abrir mais reconhecimento não está na internet disponível chama-se de filosofia africana em busca da intersubjetivação no Google até a altura foi de embaixada mas o que queria dizer é que construí na base uma reflexão que eu já sigo aqui hoje que é este de buscar espaços de intersubjetivação espaços de contato para tentar responder a uma pergunta fundamental que o Paulo Lentura Sousa Santos pôs na mesa redonda inaugural e eu sinto mesmo que é que a questão de como se articula o conhecimento tradicional e o conhecimento científico portanto contra a hegemonia das obstinologias neste sentido e só uma forma de descolonização e é neste sentido que eu vou me ouvir portanto eu quero encontrar aqui a resposta dessa pergunta fundamental que é uma pergunta fundamental da minha própria existência da minha própria vida nesse sentido intelectual a questão é como é que nós podemos juntar zonas de contato com os espaços de intersubjetivação e qual é a responsabilidade de nós como intelectuais do sul ou seja que tem uma educação do norte mas que estão a viver no sul e quais são as suas responsabilidades ou as responsabilidades eminentes a isso uma história interessante que eu queria contar é que eu cozinhei em termos colonial num grande hotel que é um hotel hoje destruído hoje fui da mesa do pequeno almoço que foi em 1969 foi abandonado e hoje está uma grande destruição e um símbolo da destruição na cidade também eu fui lá cozinhei e então ele dizia assim ah os brancos eles tinham um senhor que eu gostava muito, muito, muito dele então esse senhor tinha um cachimbo surgia sempre para Matabixar com um cachimbo e um chapéu então ele sempre teve a ideia de que o conhecimento superior do banco é por causa do chapéu e a minha irmã então eu quero fazer uma expansão epistemológica mas muito breve mais de 10 minutos até que o trabalho que eu faço e quais são os princípios que eu contrário como eu sei que a psicologia do português vai ser lançado dentro de um chapéu e as coisas olha então deixa há três vias pelas quais eu penso que o que eu parei só falaram sobre o ponto de vista do cientista que está no contexto determinado que foi educado no caminho de todas essas tecnologias do ocidente ou da Europa mas que tem que encontrar espaço para ser um cientista responsável então neste sentido eu penso que há três formas três vamos assim dizer dimensões fundamentais nas quais nós devemos trabalhar a primeira dimensão é a dimensão da subjetivação do conhecimento de tradicional do orientamento no local todo mundo sabendo que o pressuposto fundamental hegemônico O conhecimento hegemônico é a objetivação dos conhecimentos, ou seja, a distribuição desse conhecimento. Ele nos aparece, à primeira vista, em um lugar que é legado antropológico, que é a minha ativação nos países, ele nos aparece como um conhecimento sem sujeito. Em várias ciências, particularmente na sociologia, usa-se muito a categoria de informantes. Informantes para dizer que eu fui a uma aldeia, cheguei lá, fiz perguntas, e são tantos informantes. Esses informantes não têm nome. Portanto, há um conhecimento que é reconhecido sem o sujeito. Então, um dos grandes desafios que nós temos, neste caso, é dar nome a esses sujeitos de conhecimento. Porque nós não vamos lá só saber dados estatísticos, nós não vamos lá só saber aquilo que erradamente se chama de dados empíricas. Nós vamos lá saber o que que pensam essas pessoas da sua própria situação. Portanto, a dessubjetivação é uma das principais estratégias do conhecimento hegemônico. E, neste caso, nós pedimos que essa subjetivação tem duas dimensões fundamentais. A primeira dimensão é a dimensão histórica. Nós, e aqui a Paula falou muito bem disso, nós encontramos, quer dizer, que mesmo nas condições de espectatura, mesmo nas condições de colonialismo, houve uma produção de conhecimento total. E que era preciso recuperar, era preciso retornar esse conhecimento subjetivo. Portanto, encontrar quais são os sujeitos que foram construtores desse tipo de conhecimento. E isso é uma das dimensões muito importantes que eu penso que é um desafio para as nossas sociedades. Em segundo lugar, há uma dimensão, posso dizer assim, horizontal disto. Normalmente, quando nós vamos aos conhecimentos tradicionais, quando nós vamos investigar sobre conhecimentos libertais, etc., e num contexto africano, nós pensamos, procuramos o velho. Não é? E dizemos que, ah, ele quer uma mulher boa. Nós procuramos o homem. Portanto, é muito patriarcado. Então, esquecemos, e vimos aqui uma dissertação muito boa da dimensão mulher, da dimensão gênero, que elas também, ou fundamentalmente, são as detentoras de vários conhecimentos. Não só de sabores, mas também sobre as suas próprias formas de conhecer mais do que o contexto. Então, aqui, a questão epistemológica que se coloca é que nós nos batemos no dia a dia, que é um problema de debate na filosofia, é de critério. Para encontrar o sujeito que nos pode informar sobre o conhecimento. Portanto, discute-se muito dentro da área da filosofia o que seria um sábio. Isto é um problema que é um problema teórico. Portanto, o primeiro desafio que eu estou a dizer é o desafio da subjetivação, que tem uma dimensão histórica. Portanto, é recuperar o discurso histórico produzido nas condições locais e dos sujeitos concretos e em diferentes fases. Mas também, eu falei da segunda linha disso, que é a dimensão horizontal, ou seja, a libertação, vamos assim dizer, do patriarquismo. A segunda dimensão que eu acho que é importante é a dimensão temática do nosso tratamento. O conhecimento hegemônico tem uma tendência de tradicionalização da temática com que vai tratar o conhecimento tradicional. Ou seja, eu explico. Há um pressuposto de que eu tenho que perguntar, tenho que conversar com estes velhos sobre questões ligadas às suas tradições. E nós descuramos que eles formulam opiniões sobre questões fundamentais da atualidade, seja do âmbito político, do âmbito cultural, do âmbito culinário, de todos os âmbitos. Então, o desafio aqui é destradicionalizado. Não vamos perguntar a eles sobre os espíritos. Olha, uma vez eu recebi um estudante brasileiro que vinha e estava muito entusiasmado. e disse, olha, a primeira vez que eu venho à África, era né, da Bahia. A primeira vez que eu venho à África, mostra-me lá a África. África sou eu. Não, mas eu venho à procura da África verdadeira. Eu sou africano verdadeiro. Eu sou africano verdadeiro. Vinte e duas e meia. Vinte e duas e meia. Vinte e duas e meia. Na verdade, foi uma vez. Mas quero dizer que já podíamos, né? E depois também agradecer aqui ao grande professor, minha boa companhia, Sônia Santos, por esse convite que esteja para participar nesta mesa, da dança, dos tipos de pessoas. Eu venho a gente entregar com o texto do Sul. Então, sobre esse ponto de vista, é uma hora. E sinto-me um pouco responsável naquilo que vou falar. Vou dizer alguma coisa muito mais abrangente em relação a esse tal assunto. Sobretudo, sinto o espírito de mim. Da própria minha vida. A minha vida, a minha trajetória, eu penso que de noite cansado. Mas só responsável pela minha, é feita por estes cortes abissais, abismais, ou não sei. Portanto, da própria vida. Então, é sobre eles que eu penso que, na minha vida individual, penso que eu nasci no tempo colonial, em 1962. Hoje, eu já disse que nasci com um bilhete de identidade português, e agora tenho um bilhete de identidade moçambicano, e também espero um governo moçambicano, não ser que pertença uma destas repúblicas autónomas que estão aí para surgirem-se aí. Mas, este percurso de vida também levou a viver muitas sociedades, desde a sociedade colonial, a sociedade de orientação socialista, e hoje o capitalismo liberal, liberalíssimo, como quiser entender. Portanto, são abismos, fortes abissais, ou fraturas abissais, que estão numa vida química. A outra, outro corte importante, que eu penso que a minha vida tem, é este poder viver num contexto que é chamado tradicional, num contexto que é chamado de moderno. Estudei na Alemanha, estudei na Alemanha, saí de uma população muito recóndita, onde nós não tínhamos água, não tínhamos condições básicas de vida, mas depois fui parar em Hamburgo, numa cidade cosmopolita. Portanto, também é esse outro abismo que eu tenho de trabalhar. E, há dias, eu decidi trabalhar, como é que eu ia dizer, naquilo que eu chamei, numa primeira fase, em zonas de contato, e não seguir muito a teoria de que, pronto, eu vivo num mundo ambivalente, isto e aquilo. Portanto, começo a cultivar aquilo que eu chamei, primeiro, zonas de contato, mas que depois, teoricamente, trabalhado, eu falei de espaços de intersubjetivação. Portanto, é um conceito que trabalhei muito num dos primeiros livros, de grandes que eu fiz, que chamam-se, mesmo em busca da intersubjetivação, sobre filosofia africana. A propósito, esse livro, depois de dois anos de seguir por acesso ao livro na internet, foi de embaixada, foi de Guilherme Amapurgo, vi que o fato de abrir mais reconhecimento, está na internet disponível, chama-se, mesmo em busca da intersubjetivação, no Google, em que a altura foi de embaixada. Mas, o que eu queria dizer é que, como se instituiu na base, uma reflexão, que eu já sigo aqui hoje, que é este, de buscar espaços de intersubjetivação, espaços de contato, para tentar responder a uma pergunta fundamental, que o Paulo Lentura Sousa Santos pôs na mesa redonda inaugural, e eu sinto, primeiro, mesmo, que é a questão de como se articula o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, portanto, contra a hegemonia das obstinologias. Neste sentido, isso é uma forma de colonização. O que é neste sentido que eu vou me ouvir? Eu quero encontrar aqui, perguntas, respostas a essa pergunta fundamental, que é uma pergunta fundamental da minha própria existência, da minha própria vida, nesse sentido intelectual. A questão é, como é que nós podemos apresentar zonas de contato, espaços de intersubjetivação, e qual é a responsabilidade de nós, como interrituais, do sul, ou seja, que tem uma limitação do norte, mas que estão a viver no sul, e quais são as suas responsabilidades, ou as responsabilidades emergentes a isso. Uma história interessante que eu queria contar é que, de uma parte, eu cozinhei, no tempo colonial, num grande hotel, que é um hotel hoje destruído. O estúdio da mesa do pequeno almoço, que foi em 1969, foi abandonado, e hoje está uma grande destruição, e um símbolo da destruição na cidade da velha. Eu fui lá cozinhar, e então ele dizia assim, Ah, os brancos, eles, tinha um senhor que eu gostava muito, muito, muito dele, e então esse senhor tinha um cachimbo. Surgia sempre a matavichar com um cachimbo e um chapéu. Então, ele sempre teve a ideia de que o conhecimento superior do branco é por causa do chapéu. Eu quero fazer uma responsabilidade epistemológica, mas muito breve. mais de dez minutos, até que o trabalho que eu faço em questão dos princípios que é um contrário. Mas, como eu sei que a psicologia do português vai ser lançado dentro do chapéu, eu acho que não sei. Há três vias pelas quais eu penso que o que eu pareço ao falar, que é um cientista, que é um ponto de vista do intelectual, do cientista, que está no sentido de um contexto determinado. E foi educado no caminho de todas as tecnologias do Ocidente ou da Europa, mas que o estado da Terra encontra, tem que encontrar espaço para ser um cientista responsável. Então, neste sentido, eu penso que há três formas, há três, vamos assim dizer, dimensões fundamentais nas quais nós devemos trabalhar. A primeira dimensão é a dimensão da subjetivação do conhecimento, dito, tradicional, governamento ou local. a subjetivação do conhecimento. Todos nós sabemos que o princípio fundamental, hegemônico, o conhecimento hegemônico, é a objetivação deste conhecimento. Ou seja, a desobjetivação deste conhecimento. Ele nos aparece, à primeira vista, para isso em um lugar legado antropológico, que ainda se passávamos nos países pesados, enfim, nos pensadores afetados sobre isso. Ele nos aparece como um conhecimento sem sujeito. Sem sujeito. Em várias ciências, particularmente na sociologia, na antropologia, usa-se muito a categoria de informantes. Informantes para dizer que eu fui a uma aldeia, cheguei lá, fiz perguntas, e são tantos informantes. Então, esses informantes não têm nome. Portanto, há um conhecimento que é reconhecido sem o sujeito. Então, um dos grandes desafios que nós temos, neste caso, é dar nome a esse sujeito. Porque nós não vamos lá só saber dados estatísticos. Nós não vamos lá só saber aquilo que erradamente se chama de dados empíricas. Nós vamos lá saber o que pensam essas pessoas, assim, da sua própria situação. Portanto, a dessubjetivação é uma das principais estratégias do conhecimento hegemônico. E, neste caso, nós pedimos que essa subjetivação tem duas dimensões fundamentais. A primeira dimensão é a dimensão histórica. Nós, e aqui a Paula falou muito bem disso, nós encontramos, quer dizer, mesmo nas condições de espectatura, mesmo nas condições de colonialismo, houve uma produção de conhecimento total. E que era preciso recuperar, era preciso retornar esse conhecimento subjetivo. Portanto, encontrar quais são os sujeitos que foram construtores desse tipo de conhecimento. E isso é uma das dimensões muito importantes que eu penso que é um desafio para as nossas estudantes. Em segundo lugar, há uma dimensão, posso dizer assim, horizontal disto. Normalmente, quando nós vamos aos conhecimentos tradicionais, quando nós vamos investigar sobre os conhecimentos libertais, etc., e no contexto africano, nós pensamos, procuramos o velho. E dizemos que, ah, ele quer uma mulher. Nós procuramos o homem. Portanto, é muito patriarcado. Então, esquecemos e vimos aqui uma dissertação muito boa da dimensão mulher, da dimensão gênero, que elas também, ou fundamentalmente, são as detentoras de vários conhecimentos. Não só sobre sabores, mas também sobre as suas próprias formas de conhecer mais do seu contexto. Então, aqui, a questão epistemológica que se coloca é que nós nos batemos no dia a dia, que é um problema de debate na filosofia, é de critério, para encontrar o sujeito que nos pode informar sobre o conhecimento. Portanto, discute-se muito, por exemplo, na área da filosofia, o que seria um sábio. Isto é um problema que é um problema teórico. Portanto, o primeiro desafio que eu estou a dizer é o desafio da subjetivação, que é uma dimensão histórica. Portanto, é recuperar o discurso histórico produzido nas condições locais e dos eventos concretos de diferentes fases. Mas também, eu falei da segunda linha disso, que é a dimensão horizontal, ou seja, a libertação, vamos assim dizer, do patriarquismo, para saber que é só o homem, do... como eu disse, bem em si. Não sei, nem me contei, mas muitas vezes é um pouco mais velho, da vida dura, da idade, se assim, mas querendo dizer. Porque também há jovens que são... A segunda dimensão, que eu acho que é importante, é a dimensão temática. O conhecimento hegemônico tem uma tendência de tradicionalização da temática com que vai tratar o conhecimento tradicional. Ou seja, eu explico. Há um pressuposto de que eu tenho que perguntar, tenho que conversar com estes velhos sobre questões ligadas às suas tradições. E nós descuramos que eles formulam opiniões sobre questões fundamentais da atualidade, seja do âmbito político, do âmbito cultural, do âmbito culinário, de todos os âmbitos. Então, o desafio aqui é destradicionalizado. Tchau, tchau.